Olá, sejam muito bem-vindos de volta. Quem acompanha o canal sabe que eu terminei de reagir à história da Flávia e do Guilherme no último domingo e eu coloquei uma enquete e vocês votaram que queriam que o próximo casal fosse a Petra e o Hélio da novela Terra e Paixão, que eu fizesse um vídeo de reação à história deles. Então aqui estou eu com a primeira parte, eu espero que vocês gostem. Houve algumas pessoas que já tinham comentado que queriam esta história, então eu estou feliz por podê-la trazer. Relembro ainda que a história do Hélio e da Petra pode ter aqui alguns temas delicados porque a Petra sofreu um abuso, porque a Petra tem ali alguns problemas, então quem não se sentisse confortável não assista. Moça, moça, você está passando mal? Eu não estou bem. Você quer que eu te leve a casa? Pode me levar para qualquer lugar, do menos para casa. Chega para o meu casal. Muito obrigado. Obrigada pelo sanduíche. Eu acho que eu estou mais calma agora. Eu te vi aqui em Nova Primavera. É porque eu cheguei hoje na cidade. O nome é Hélio. Prazer, Hélio. Eu sou a Petra. Prazer, Petra. Eu sei que a gente não se conhece, mas se você ficar à vontade para me contar o que aconteceu... Nesta fase da novela, a Petra é casada com Luís, só que ela tem um problema, que é ela não consegue ser tocada quando está sóbria. Ela tem alguma dependência de remédios por causa disso. Ela tem ali alguns problemas e ela descobre, nesta noite, que Luís, que é o marido dela, está a traí-la com a Anneli. Vocês devem se lembrar dela na história do Lucinda e do Marino, que eu também já fiz reação. É que está tudo errado na minha vida. Eu acabei de descobrir que o meu marido não gosta de mim, ele gosta de outra. Você é casada? Estou, sou casada. E eu já quase casei muitas vezes. Mas é isso, nada dá certo na minha vida. Mas vem cá, você não acha que você está muito nova para achar que nada dá certo na sua vida? É que eu acreditei que meu marido fosse um príncipe encantado. Acho que eu me enganei. Eu acho, Petra, que você está procurando em outra pessoa aquilo que já está dentro de você. Príncipe encantado não existe. É a gente que tem que ir lá e lutar pela nossa felicidade. Nunca ninguém me deu esses conceitos. É como se eu fosse invisível, mas hoje você me viu. Obrigada. Eu não fiz nada, imagina. Petra! Que coisa está sentindo aqui? Tudo bem? Boa noite. Eu sou o Hélio. Prazer. Vai. Boa noite. Boa noite. Cheguei hoje na cidade e eu encontrei a sua esposa, né? Ela estava passando mal. Eu trouxe ela para comer alguma coisa. Enfim, a Eugélia vai lá em casa. Muito obrigada, viu? Um, duas coisas. A primeira é que apesar de todos os problemas da Petra, ela, no meio daquela família de loucos, ela era sem dúvida a pessoa mais sá. E ela tinha todos os motivos por sentir da maneira como ela se sentia. E o facto da família dela ser como era e da maneira como eles a julgavam não ajudava nada na recuperação dela. E a segunda é que o Luiz, no que toca à Petra, era um hipócrita. Porque ele estava envolvido com a Anneli, mas ficava todo incomodado quando via a Petra perto do Hélio. Agora a Petra já está com o seu marido, sua mama, totalmente protegida. Obrigada, Hélio. Todo mundo está preocupado com você, filha. Nunca ninguém me deu esses conselhos. É como se eu fosse invisível, mas hoje você me viu. Obrigada. Como é que pode ninguém ver você, Petra? Você é a menina mais linda que eu já conheci. Eu acho, Petra, que você está procurando em outra pessoa aquilo que já está dentro de você. Eu preciso me atualizar. Então, o engenheiro que eu te falei chegou ontem na cidade. Já deve estar chegando aqui. Ótimo. O engenheiro chegou. Hélio? Você é o engenheiro? Uma coisa que eu adorei era a maneira como o Hélio via a Petra e como ela incentivava. Porque ela tem razão de uma coisa. Ninguém a via de verdade, porque todos na família julgavam-a. Ela apelidava-a de Miss Tarja Preta, sem tentar perceber realmente o que é que se passou com ela. Porquê que ela reageia daquela maneira. Porquê que ela ganhou essa dependência. E o Hélio tentou ajudá-la no início. É muito verdade. Mas depois ele acabou por se afastar dela e ela se sentiu muito sozinha. Hélio, eu queria te agradecer por ontem. Os seus conselhos, as suas palavras foram muito importantes para mim. Obrigada. Eu acho que eu sei como é que eu vou fazer para te cobrar esse favor. Cobrar? Leva para conhecer a cidade. Top? Claro. Então, olha o trabalho. E principalmente a não interferência climática. Pode continuar. É melhor continuar essa aplicação. Essa é uma das maiores condições agrícolas que eu já conheci. O meu pai construiu um verdadeiro império. A logística aqui deve ser muito complexa. As pessoas também. Hélio, eu quero te convidar para conhecer um lugar. Porque você não estiver cansado. Está de brincadeira? Vamos? Bora. Então vamos. Eu adoro esse lugar. É bonito. A Lucinda disse que você é do Rio de Janeiro. Carioca. E por que um carioca da Gema aceitou vir trabalhar aqui? Estava precisando ficar um tempo longe do Rio de Janeiro. Conta-se alguma coisa de ruim? Muitas coisas. De feitos à parte, uma coisa que o Valsir fez muito nesta novela foi criar diferentes tipos de casais. Nós tínhamos a Lucinda e o Marino, que eles eram um casal que havia uma atração muito forte entre eles. Nós tínhamos a Petra e o Hélio, que eu acho que, com o amor deles, cresce ali de uma admiração e uma conexão muito forte e de um entendimento. E é muito bonito ver a cumplicidade que eles têm desde o início. A minha noiva desfez o noivado, desde o meu emprego. Estava tudo dando errado na minha vida. Sabe como se tivesse uma nuvenzinha com raios e trovões bem em cima da minha cabeça? Sei bem, essa nuvenzinha não sai de cima da minha. Aquele italiano. Aquele italiano. Seu marido, ele... Sei, Petra, ele parece ser um pouco ciumento. O Luíde é um homem bom. É que ele... É que ele não me ama mais, mas... Ele tá gostando de outro e eu sei também porque a culpa é minha. Tá melhor? Tô sim. Obrigada. Acontece, Hélio, que eu... Eu sou dependente de remédios. Eu sei que eles fazem da minha vida um inferno. Eu tenho tentado muito parar, mas eu ainda não consigo. Por causa disso, eu já até atropelei um homem. Ele se salvou. Mas imagina se ele tivesse morrido. Sinto muito, Petra. Não podia imaginar que você estava passando por tudo isso. Então, para quem não se lembra, o Andrade, quem acompanha a história da Lucinda e do Marino, quem viu a novela, sabe que ele dovia. E numa dessas noites, a Petra estava sobre o efeito de medicamentos. E ela atropelou. Ele também estava bêbado. E é muito bom que agora a Petra, na fase atual que ela está, depois de ter sido internada pela primeira vez, ela consegue admitir que tem um problema. Porque era uma coisa que no início ela não conseguia. E para mim isso é uma coisa muito positiva. E eu também nem sei por que eu estou te falando isso. Não, mas é importante você falar. E eu fico muito feliz que você possa confiar em mim para se abrir. Eu acho que a minha vida não tem saída. Para com isso. Você é super inteligente. Você é tão linda. Você não pode achar que tudo vai dar errado sempre. Você tem a vida inteira pela frente. E eu acho o melhor gentil. Eu também não quero estragar seu dia. Está de brincadeira? Você fez o meu dia ser maravilhoso. Mas tudo bem, eu te levo. Obrigada. Será que você podia me passar o telefone da Petra? Porque hoje mais cedo ela se sentiu mal e eu queria saber se ficou tudo bem. Claro, não te passo. Ellie? Estou ligando para saber se você está melhor mesmo. Estou sim. Obrigada pela preocupação. Você tem que aparecer mais lá na cooperativa. E eu vou adorar te ajudar. Tá bom, eu vou. Boa noite então, Petra. Boa noite. Para mim, a trajetória da Petra alongando ela foi muito bonita. Eu fiquei contente que o Balcer não seguiu o plano original porque, por algumas matérias que eu li, o plano original era a Petra ser meio que vilá, depois que o Daniel, que era o irmão dela, morresse. E não, foram por outro caminho. Acabaram por explorar muito esta questão dela, da dependência dela dos remédios, o fato de ela não gostar de ser tocada. E tudo acabou por fazer sentido e ela teve uma evolução muito bonita ao longo da novela. Hoje eu vou de novo lá na cooperativa estudar com ele. E eu me preocupo com o custo dinheiro da cooperativa. Tem muito vigarista em custo mundo. E tu tem o coração cozibello. Você está atenta, capricha? Entendo. Oi? Oi, Petra. Eu pensei em você a noite toda. Você pensou em mim? Pensei. E eu preciso confessar que ontem, quando a gente se falou, eu menti. Mentiu? Mentiu como? Não quero te ver só para falar de trabalho. Quero saber mais sobre você. Quero conversar sobre a vida. Promete que vai hoje lá na cooperativa? Prometo. E eu também quero conversar mais com você. Então te espero lá, tá? Eu fiquei feliz com as suas mensagens. Gostei que se preocupou comigo. Foi mais do que preocupação. Realmente fiquei pensando no que a gente conversou, quase nem dormi ontem. Eu acho maravilhoso que nesta novela, a noção de fidelidade quase que não existia, porque em um ou outro momento, quase toda a gente que estava em relacionamento extraiu o companheiro de uma maneira ou outra. E neste caso, maravilhoso, não é? A Petra não está a trair o Luís neste momento, mas ela está a começar a envolver-se com o Hélio. E ninguém a pode também censurar, porque o Luís abandonou-a primeiro, não é? E quando se envolveu com a Anulia e se afastou dela. Eu não sei, eu não sei muito... Desculpa, Petra. Eu não devia ter falado desse jeito. Eu sei que você é casada. Mas eu quero ser seu amigo, quero poder te ajudar no que eu puder. Eu agradeço por ter sua amizade. Imagina. Você topa dar uma volta depois da palestra? Vamos. Aí você vai apresentar, não vai? Vou. Inclusive, me ajuda? Eu ajudo. Vê se tá bom aqui. Tá um pouco tenso. Bebe, tô nervosa. Posso te fazer um elogio? Pode. Você falou muito bem. E se depender de mim e da minha vontade, você vai continuar por aqui por muito tempo. O que eu mais gostei desse elogio foi saber que você me quer por aqui. Hélio, acabou que a gente não falou se vai no meu carro ou no seu. Se você quiser com emoção, a gente pode ir nele. Ah, então... Vamos no seu. Para a Petra foi muito importante essa entrada do Hélio. Não só porque ela conseguiu encontrar uma pessoa com quem ela se sente muito à vontade. Uma pessoa com quem ela sente que pode falar e que está ali e que está disposta a ouvir. Realmente o Hélio é uma pessoa que sempre procurou ouvir muito a Petra. Mas também a incentivou a ser uma melhor agrónoma. E a Petra entrou numa fase em que ela queria trabalhar. Ela queria muito enfrentar os traumas dela. E foi muito bonito assistir. E você? Tá gostando da cidade? O que eu mais gostei até hoje, com certeza, foi ter te conhecido. Eu? O trabalho na cooperativa. Tá bom. Para mim, tá ótimo. Eu sou simples. Não sou muito ambicioso. Inclusive, foi por causa disso que a minha ex-noiva me trocou pelo meu ex-patrão. E foi assim que eu perdi a noiva e o emprego ao mesmo tempo. Desculpa, tô rindo com respeito. Tudo bem. É ruim quando a gente não consegue dar o que esperam da gente, né? Parece que os homens sempre desistem de mim. Não consigo entender como um homem pode desistir de você, Petra. Uh... You'll remember me... Hey... Good job... A Petra e o Hélio tinham uma conexão linda. Eles eram aquele casal que a relação deles era também muito baseada no diálogo, na maneira como eles se entendiam, mas eles também tinham uma química muito bonita, muito maravilhosa. Aliás, eu acho que nesta novela um acerto muito grande foi a química que havia entre os casais, ou quase todos, já uns que eu não gostava mesmo. Eu... Eu quero ir embora. Tá bom. Tá, tá bom. O que foi? Eu acho que furou o pneu. Pior que eu não troquei meu estepe, também tá furado. Desculpa, Petra, mas eu acho que a gente vai ter que esperar alguém passar e pegar uma carona. Uma barrinha? Sim. Quer dividir? Não. Obrigado. Vai ficar só pra mim? Dá vontade. Então tá bom. Epa, amigo! Me dá uma câmera pra gente? Pode. Obrigado. Agora! O nosso passeio virou uma grande aventura. Mas foi divertido. Foi divertido. Obrigada. Se você não quer subir pra jogar uma água no rosto, pode conversar mais um pouco. Não sei, Hélio. Fica à vontade. Não quero te pressionar. Eu subo. Eu subo. Tá, eu subo. Vamos. Fechou. Eu acho que esta é a razão por que a Petra se sentou à vontade com o Hélio, porque ele é uma pessoa que a vê realmente, como ela fala, e a ouve, e respeita muito tudo que ela diz e tudo que ela fala, porque na família dela acontece o contrário, mesmo na relação dela com o Luíte, e acabar por nunca dar certo, porque o Luíte era muito manipulado, tanto pela Irene, como o pai da Petra, o António, e a relação nunca era só deles e queriam forçá-la quase a fazer umas coisas que ela não queria fazer, como ter um filho, como consumar o casamento. Gostei do nosso passeio. Sei lá, eu sempre me sinto muito bem perto de você. Eu também gostei. Culpa por ter me afastado do nosso beijo. Você não precisa se explicar. Não, mas eu quero. Eu acho que pela primeira vez eu consigo falar disso. No passado, aconteceu uma coisa muito ruim comigo. Eu não gosto de ser tocada por homens e eu também não consigo fazer sexo quando eu estou lúcida. Eu fui abusada por um homem quando criança. Sinto muito, Petra. Sinto muito que você tenha passado por isso. Hélio, eu nunca falei disso com ninguém. Eu nunca tive coragem de me abrir. Eu sempre me senti suja, envergonhada, culpada. Petra, eu não sou psicólogo, mas você é vítima. E a vítima se sente culpada. Por isso, você precisa se abrir. Eu nunca falei antes, porque eu nunca confiei em ninguém. Para mim, desde que surgiu a questão, depois que a Petra se casou com Luís, que ela confessou que não gostava de ser tocada e muito menos quando estava sóbria, para mim ficou muito claro que tinha sido alguma coisa do género que tinha acontecido no passado dela, alguma coisa realmente muito difícil, muito pesada. E o pior é que ela nem sequer pode contar com a família, porque a família só a julga, só sabe gritar, só sabe a condenar e não param sequer um minuto para ouvir o lado dela. Até... Tenho que encontrar você. Obrigada. Você foi a primeira pessoa que me olhou de verdade. Você quis me ouvir. E eu não quero, não quero ser injusta com o Luíde. Mas ele tenta te ajudar? Ele tentou me manter longe dos remédios. Eu nunca consegui me abrir e falar do passado. É estranho. Com você, que eu mal conheço, é diferente. Diferente. Eu me sinto segura. É melhor eu ir. Tá certo. Mas eu quero te ver de novo. Tá bom. Conheci uma mulher maravilhosa. Mas aí qual o problema? O problema é que eu estou bobo, mas ela é casada. Mesma coisa por aqui. Hã? Brinde. Eu achava maravilhosa a amizade do Helio com o Marino, porque eles estavam a passar por situações até muito parecidas, não é? Estavam apaixonados por duas pessoas que estavam a passar por momentos muito difíceis, que também eram casadas e que estavam casadas com pessoas que não as mereciam. Apesar da Petra e da Lucina terem situações muito diferentes, apesar de serem ambas muito pesadas. E eu gostei muito da maneira como o Helio acolheu a Petra, como ela a aconselhou, como ele tem sempre em vista o que é melhor para ela. Uma série de avanços que eu vou aprender com ele e que podem ajudar aqui na empresa. Gostei da explanação, viu? Toca em frente, só que a Petra. Eu estou engenheiro há um tanto intrometido. A Petra não devia dar ouvidos. Que bom que você ligou. Eu liguei porque eu queria te ver essa noite. Eu também queria te encontrar, mas hoje não vai dar. Meu irmão marcou um jantar aqui em casa. Tá bom, é uma pena que a gente não vai poder se ver. Mas eu entendo. A gente se fala depois. Um beijo. Beijo. Na hora que ela voltou para a cidade, tentaram matar a minha mãe. Dois bandidos pegaram ela na frente da pousada, onde ela está hospedada. Sorte que eu cheguei na hora e teve um engenheiro que também está hospedado lá, que me ajudou na perseguição e a gente salvou ela. Engenheiro, o Helio? Esse mesmo. Helio? Helio, como você está? Eu soube do que aconteceu, eu fiquei preocupada. Você se machucou muito? Não, machuquei nada. Você sabia que dá soco, machuca? Pois é, descobri hoje. Meu Deus, bobo. O Luiz não tem mural nenhuma. Nenhuma para falar do Helio. Porque ele veio para Nova Primavera já com interesse, não apenas na Petra, mas no dinheiro da Petra. Ele enganou-a, não é? Porque ele não deu dinheiro. Ele traiu-a e acha que tem moral para estar sempre a criticar e apontar o dedo. Você se arriscou muito indo atrás daqueles homens com o Caio, mas eu achei muito legal você ajudar meu irmão. Você sabe que eu achei que Nova Primavera era uma cidadezinha bem sossegada? Sem contar que foi aqui que eu te encontrei. Sabia que fazia muito tempo que eu não ficava tão feliz em conhecer alguém? Eu também me sinto assim desde que te conheci mais feliz. Helio? O que você está fazendo aqui? Vem te convidar para almoçar. Mas vai ser um almoço diferente. Vai resistir a um convite para um piquenique? Sabe, Petra, eu fiquei pensando nas coisas que você me contou e eu acho de verdade que é importante você se abrir com seus pais e com o Luíde também. Helio, a minha família é cheia de problemas. E o Luíde nunca tem tempo. O Luíde trabalha muito. Quando a gente está junto, é o único momento em que eu me sinto ouvida, sabe? Eu acho que vai dar para perceber, mas os problemas que a Petra tem fazem com que ela tenha uma dependência emocional muito forte nas pessoas. E foi o caso do Luíde. Ele chegou numa fase em que ela estava muito debilitada e aconteceu um monte de coisas, entretanto. Então, ela é uma pessoa que ela sabe que ele já não está apaixonado por ela, só que ela não consegue pôr fim no relacionamento porque ela tem este receio de ficar sozinha. E quando ela aparece, ela também se apega muito a ele, o que pode ser uma coisa também mais perigosa, esta dependência. Eu acho que você é a única pessoa que se interessa por mim. O que foi? É que está passando aí. Caraca, está cheia de formiga aqui. Meu Deus. A gente perdeu o lanche para as formiga. Eu fiquei me passando. Ai, que susto. Eu ia bater agora. Será que eu não acordei e ainda estou sonhando? Para. Que bobo. Vamos embora dar uma volta? Bora. Sabe, Hélio, eu estou um pouco confusa com os meus sentimentos. Eu sinto que a gente tem uma afinidade muito grande, mas eu sou casada. Petra. Ele agora começou com esse papo de ter filhos. Meu pai fica todo animado. Tá bom, Petra, mas e você? Você quer mesmo ter filhos? Para mim, mesmo que não existisse Annelie, mesmo que a Petra e o Luís não tivessem esse impedimento, a verdade é que eu não os vejo como é que eles poderiam, a longo termo, serem felizes. Porque o Luís era uma pessoa boa, era uma boa pessoa, bigarista, não é? Picareta, mas pronto, não era de Valsir. Mas para mim, na relação com a Petra, ele tinha um defeito muito grande, que era a maneira como ele era manipulado e fazia tudo para agradar a Irene e o António. Quando ele devia ficar do lado da Petra e querer o melhor para a Petra e não para agradar os pais dela. Ah, eu acho que eu gostaria, mas não agora. Eu acho que eu não estou forte o suficiente, sabe? Sem contar que estando sóbria, eu não consigo nem pensar em fazer sexo com o Luís. Petra, você precisa de ajuda. Por que você não fala com o Luís primeiro? Você tem que contar para ele tudo o que você já me contou. Você está certo. Eu vou tentar, eu juro. É tão bom ter essa unidade. Obrigado. Queria ser mais que um amigo. Mas eu prefiro te ver feliz. E se o Luís conseguir te dar a felicidade que você merece, é com ele que você tem que ficar. Eu acho ótimo que o Elio aprende a ser uma pessoa zero egoísta. Ele realmente, ele quer o melhor para a Petra. Ele quer que ela se abra, porque ele sabe quem vai ser importante para ela este apoio. E apesar de ele gostar dela, ele não se importa que ela fique com o Luís, se ela for feliz realmente. E chegamos ao final da primeira parte. Obrigada por que descançam comigo. Na próxima parte nós vamos ver o que é que realmente acontece a seguir. Se a Petra vai continuar com o Luís. Se ela vai ter coragem de subir para a família. O que é que vai acontecer com estes dois. Obrigada a todos que assistiram até aqui. Espero que vocês gostem. Quem pediu esta história e quem não pediu, que também goste de rever comigo. Beijinhos e até à próxima. Obrigada. Obrigada.